Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Ok? Como é que funciona esse evento? Ele vai durar até a data que tiver aqui embaixo, né? No global vai ser 5 dias depois disso aqui, ou seja, dia 30. E você pode selecionar 5 vezes personagens desse banner e eles vão ter o aumento de probabilidade. Então você vai aumentar a chance de obter ele. E você pode fazer isso até 5 vezes, tá? Então digamos que eu selecione a Diane e eu quero pegar 5 cópias da Diane. Eu selecionei ela, peguei ela, selecionei ela, peguei ela e faço isso 5 vezes. Depois que você fez as 5 vezes, não tem mais como aumentar a probabilidade. Tipo aqui, ó. Quero a Diane. Ó, não dá pra clicar porque eu já peguei as 5 probabilidades aumentadas, os 5 personagens de probabilidade aumentada que eu tinha pra pegar. Então lembrem-se, você só consegue garantir, quer dizer, garantir entre aspas, né? Você só consegue aumentar a sua chance de pegar o personagem 5 vezes. E é por isso que nesse vídeo eu vou falar pra vocês quais são os principais personagens que vale a pena você pegar daqui, certo? Outra dica também, é... Pegue os tickets SSRs dos locais que dá pra pegar, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu lembro de todos de cabeça. No Rank Pass tem como você pegar um ticket SSR aqui. Então, se conseguir, né? Claro, pegue o ticket SSR pra te ajudar. Também tem na lojinha de PVP, apesar que é hiper mega inflacionada essa lojinha, dá pra você pegar um ticket aqui. Eu, inclusive, acabei pegando justamente porque eu estava com poucos tickets SSRs acumulados aqui. Então tem como você pegar um ticket por semana aqui nessa lojinha, apesar que é bem caro, né? E dá pra você também comprar na Coinshop os tickets. Então você pode vir aqui e trocar por moeda SSR em troca dos tickets. Então aquelas moedas que você já tem maximizada, que são essas aqui, né? Level máximo. Você pode vir aqui, usar elas e pegar mais tickets SSR. Se não me engano, são todos os locais de obtenção do ticket SSR dentro do game. Se eu estou esquecendo de algum, me lembrem aí nos comentários. Ah, tem também no modo história, né? Então faça o modo história porque em vários cantos aqui eles te dão ticket SSR. Tipo aqui, ó, ticket SSR. E vai passando, tá ligado? Ó, ticket SSR. Acho que também tem aqui nas histórias secundárias. Ticket SSR e tals. Ah, ó, ticket SSR. Então faça todas as histórias aí que você consegue maximizar seu ganho de ticket SSR. Se tiver mais algum local que eu acabei esquecendo, me diga aí nos comentários, tá? Mas é meio que isso. Não incentivando, né? Mas caso você queira muito, a sua primeira compra aqui no pacote mais baratinho, inclusive, ele te dá 5 tickets SSR também. Eu acho que é uns 10 conto, 20 conto, não sei. Mas enfim, caso você goste de caixar, também é uma opção. Então é isso. E bem, de tudo isso, quais são os personagens que você deve selecionar aqui na rate garantida, né? Eu já vou dizer logo de cara que a maioria é bem inútil. Por exemplo, esses 3 aqui são inúteis. Essa Elizabeth, eles já te dão de graça no Hero A, que é aquela missãozinha que tem aqui nesse canto. Tipo, você vem aqui e faz o Hero A, que é esse aqui. E eles já te dão uma Elizabeth ali. Então, é meio que meme você pegar a Elizabeth daqui, né? Quem mais aqui? Que eu diria que tem algum tipo de utilidade. Já é de graça. O Galand é um LR, não que ele seja útil, mas ele é um LR. O Scanor Vade, ele sim é útil, mesmo tendo o Scanor UR ainda assim, ele consegue ser útil no Hero Arena. Então eu diria que é o primeiro personagem útil aqui desse banner. Gloxinia também por ser LR, mas só isso mesmo. Mais alguém aqui, mais alguém aqui. E o Zeldris também por ser LR. E é um LR ok, até. Tem mais alguém aqui. Seria o vermelho por conta da graça dele. Ele é a melhor graça free-to-play agressiva do jogo. Ou seja, que é um personagem fácil de deixar 6 barra 6 conforme o tempo. E tem uma graça, né? Arthur Vade, eles não dão de graça no Hero A, né? Ele é legalzinho, assim, mas também nada muito grandioso nos padrões atuais. A Liz é útil, só que eles já te dão de graça no Hero A, que é naquele eventinho. Então não tem necessidade de pegar ela aqui. Nanashi é legal de CT. Então se você não tem Nanashi, também é uma opção interessante. É um personagem bacana. Mais alguém útil aqui. Tá armial vermelho, né? Graça, a melhor graça do jogo disparada. E sinceramente, é meio que só isso, assim. Os personagens minimamente úteis ou decentes ou que é interessante de CT. Então, é meio que isso. Vamos fazer aqui uma mini-relição só pra ficar mais claro. Cara, acredito que ficou assim a lista, tá? O Vale, o 6 barra 6, graças muito boas. Cara, o Sariel e o Tarmiel são as melhores graças do jogo. Eles são hiper mega úteis. Tipo, você não vai se arrepender de deixar ele 6 barra 6. Porque você consegue utilizar as graças deles em tudo que é canto como associação. E por que é importante deixar a ultimate deles 6 barra 6, né? Ou 6 de ultimate. Porque quanto mais você deixar eles dupados, mais eles vão passar pra... Mais CC, mais classe de combate eles vão passar. Então, por exemplo aqui. Se eu pegar um personagem meu que não está 6 barra 6, como exemplo... Deixa eu pegar aqui, tipo... Aqui, essa é a Dianne Dia dos Namorados. Ela tá somente 2 barra 6. Ela só tá passando 6% dos status básicos dela pro ban. Então, eu tô ganhando muito pouco classe de combate pro ban. Agora, se eu pegar a minha Dianne 6 barra 6, que ela vai dar 10%. Consequentemente, bem mais status que ela vai passar pro meu ban. Mais ataque, mais defesa e mais HP. Então, por isso que é interessante você deixar essas graças 6 barra 6. Principalmente aqui, a do Sariel e a do Tarmiel Vermelho. Que são as melhorzinhas que tem nesse ticket SSR. Pois assim, você passa o 10%, que é o máximo que dá pra passar, pro personagem principal. E, consequentemente, ele vai ficar mais forte. E as graças são coisas que você sempre vai utilizar nos seus times. Porque elas são extremamente utilizáveis. Então, a graça do Tarmiel, cara, você vai colocar em tudo que é canto. Essa graça aqui de associação nos seus times. O único local que é meio paia de utilizar é no pássaro. Caso você não consiga vencer o pássaro ali com tranquilidade, né? É que muita gente bota e acaba se ferrando, né? Então, se você não faz com facilidade o pássaro, não bota o Tarmiel ali. Mas, fora essa pequena exceção, o Tarmiel vai entrar no seu time em tudo que é canto. Por causa que ele é uma graça extremamente defensiva e é um salva-vidas. É literalmente um salva-vidas. Isso aqui já fez eu ganhar muita partida. Já fez eu não morrer. E o Sariel Vermelho é a melhor graça agressiva free-to-play do jogo. Porque é um festival, consequentemente, bem mais difícil de pegar dupes dele. É dupes dele, em comparação com o Sariel. Então, minha recomendação é priorizar aí o Tarmiel e o Sariel por eles serem muito úteis. Vale muito a pena deixar o 6 barra 6 dele, tá? Ai, Godali, quem que você acha que eu vou? No Tarmiel ou no Sariel? Cara, o Sariel ultimamente tá bem difícil de voltar nos banners, tá? Em comparação com o Tarmiel que ainda aparece bastante. Então, se você quiser ir por essa lógica, talvez o Sariel vale mais a pena. Porque o Tarmiel aparece... Aparece bem mais, né? Inclusive, ele tá aqui no banner da Adiane ou não? Não, mas ele tava no banner do Scanor, por exemplo. Então, vai de você, assim. Mas, ultimamente, o Tarmiel aparece muito mais em comparação com o Sariel. Ou seja, é mais difícil deixar o Sariel 6 barra 6 do que o Tarmiel. Por causa que o Tarmiel tá aparecendo um monte de banner enquanto o Sariel não está. Então, é isso. Na minha opinião, esses aqui são os dois melhores. Porque vale a pena você ir atrás do 6 barra 6 deles, de ultimate. Os úteis, que no caso aqui é o Scanor verde. Você fazendo o LR dele, ele continua decente. Principalmente no Hero Arena, tá? Porque ele vai estar no time de humanos, que é um ótimo time pra fazer o Hero Arena. Então, eu ainda acho ele um boneco bem útil no geral. Eu mesmo estou utilizando o Scanor LR no Hero Arena. Eu utilizei na primeira torre junto com os deuses. Eu fiz metade deus, metade... Metade... Metade arcan... Não. Metade deus e metade humano. E basicamente isso, né? Pra pegar ali o desafiante 1. Então, o Scanor LR continua decente, tá? Continua decente. O Nanashi também é um personagem bem útil no geral. Principalmente se você faz da relíquia dele. Então, eu acho que uma cópia dele é bem-vindo. O Scanor, se você deixar 6 barra 6, também é legal por conta do LR. E aqui estão os LRs. Cara, os LRs, eles não são tão úteis assim, tá? O Gloxinia, ele só vai ser realmente útil no Ratatosk. Então, ah, Godélia, eu ainda estou fazendo o Pássaro, o Cervo e os Lobos. Então, pô, o Gloxinia não vai ser tão útil pra você aqui no Ratatosk, tá ligado? Ele não vai ser tão útil pra você nesse momento. Ele só vai ser útil quando você quiser fazer o Ratatosk, que vai ser bem mais pra frente, né? Então, o Gloxinia não é tão útil assim. O Galand é só pelo LR, tá? É só pelo CC Box, só por isso mesmo. Ele realmente não tem tanta utilidade assim. E o Zeldris também é Rio Arena, tá? Só que diferente dele pro Scanor, eu acho que o Scanor proporciona muito mais pro time do que o Zeldris proporciona pro time dele. Então, tanto aqui o... Eu diria que é tipo... Ah, dá pra botar o Zeldris aqui, vai. Acho que dá pra botar ele aqui. Ele é ok assim, no geral. Então, fica meio que assim, tá ligado? Eu botei o Arthur Verde só porque... Porque assim, mas sinceramente ele nem é tão relevante assim. Esses aqui são os principais personagens que vale a pena você pegar aí no ticket SSR. Porque o resto é tudo meio inútil. Quer ver? Vou até dar uma passada aqui. Ninguém utiliza esses três pra mais nada. Essa Elizabeth é até ok, mas ele já te dá uma cópia de graça. Eu priorizaria os outros personagens do que ela. E também a Elizabeth LR vai começar a voltar mais frequentemente nos banners. Por ela ser um grande atrativo e já ser bem antiga, né? Então, ela é bem melhor do que essa Elizabeth aqui. Inútil, inútil. Já te dão de graça, ele ali. Inútil... Só pelo LR mesmo, eu já falei sobre. Inútil, inútil. Já te dão de graça. É, só pelo Ratatoski. Inútil, inútil. Inútil, inútil. Inútil, inútil, inútil. Já falei sobre. Os Aratlas, eles já te dão de graça. Inútil, 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 inútil. Meio inútil também, já falei sobre. Inútil, ok, legal. Se você não tiver nenhum Aritur melhor, ele serve de graça já. Nanache é legal, já falei sobre também. Inútil, Chandler, ninguém usa ele pra mais nada hoje em dia. O Excalibur é legal também. Se encaixa no mesmo negócio do Aritur, tá ligado? É um bom Aritur até você pegar um outro melhor, tipo do Causa ou Verde Excalibur também. Inútil, a graça dele... Cara, ninguém usa ele pra mais nada, essa é a grande realidade, tá? Nem a graça dele é utilizada nos dias de hoje. Inútil, já falei sobre. Não serve pra muita coisa. A passiva dele também é muito RNG, não fornece tanta coisa. Substituído muito fácil. Ninguém usa ele pra mais nada, ninguém usa pra lá mais nada. Então é meio que isso mesmo, é meio que isso. Dois personagens que vale muito a pena você deixar o 6 barra 6 dele, por serem muito úteis. Aqui são personagens que você consegue utilizar em alguns locais do jogo. Escanor no Hero Arena, dá pra usar ele no Boss DK também. Dá pra utilizar ele... No PVP, se você não tiver o Escanor UR, por exemplo. O Nanashi também é bem útil no geral, é um excelente subslot. É legal ter uma cópia dele. Zeldris também é legal ter uma cópia dele, porque ele é um LR bacana, útil no Hero Arena. Dá pra... Dá pra usar no PVP, dá pra usar no Boss DK também. E aqui é só por ser LR mesmo. Só porque eles são LRs. Só por isso mesmo, pra você ser box. Então é meio que isso. Dá prioridade pra esses aqui de cima, depois esses aqui, depois esses aqui. E vai de você. Você quer priorizar personagem novo ou personagem... Dupado? Eu acho que dá pra priorizar personagem dupado, porque... Enquanto você vai focando na dupe desses personagens aqui, você consegue dropar uma cópia ou outra desses aqui de baixo. E tendo uma cópia dele, já tá, de certa forma, legal. Então é meio que isso. Eu acho que eu focaria totalmente em deixar esses dois aqui, 6 barra 6. E depois disso, depois de deixar esses dois, 6 barra 6, daí sim eu botaria um desses aqui de baixo como personagem na... No aumento de probabilidade. Mas é isso. Foca em pegar a duplicada desses daqui de cima. E enquanto você vai sumonando os tickets, provavelmente você acaba dropando um desses aqui de baixo. Mas é isso. E só pra deixar bem claro, tá? O Gloxinia e o Galand não são tão úteis assim. Eles são só... Eu só botei eles aqui só por serem LRs, tá? Mas é isso.